Tá sabendo da novidade? No aniversário do Enxuto, todo mundo ganha! Diz aí! Isso mesmo! Ter cupons de ofertas e descontos, ó, que sou a minha cara! Inclusive, dá pra comprar tudo aqui! Opa! Eu também tô dentro dessa! Como é fácil pra participar? Acesse aniversarioenxuto.com.br ou corra no postem da loja. E se você for cadastrado no programa Viva Enxuto, recebe seu cupom por e-mail ou mensagem no celular. Enxuto, 55 anos! Garanta seu cupom e passa a festa com a gente!